Oi gente! Olá! E hoje enfim estamos indo fechar nossa cozinha e eu quero mostrar tudo pra vocês como vai ficar. Tem uns pontos lá na cozinha que não tem por onde fugir, então a gente não consegue mexer na pia, a gente não consegue mexer na geladeira, né? É. Acabamos de chegar aqui na loja e o Miguel dormiu. Olha isso. E agora? Olha aquele berço que lindo. Sobrou pra mim. Tem de tudo aqui. Agora vamos falar com o Júnior ali que ele vai mostrar. Ele é o responsável pela arte da nossa cozinha. Coitado, sofreu com nós. Nós mudamos umas 10 vezes de escolha e no final das contas acabamos escolhendo o primeiro modelo. Nossa futura cozinha agora. O pessoal aqui da Empora do Presente, o Júnior principalmente. Olha, Júnior. Acabou conseguindo fazer pra nós o projeto e tá pronto. E em breve vocês vão ver. E também tem o nosso armário da sala, bem parecido com aquele que nós tínhamos no apartamento. É isso daí. E nós estamos ainda na dúvida, viu, Júnior? Vamos acabar escolhendo com o painel ainda, Júnior. Mais uma mudança, Júnior. Pra variar. Tranquilo, sua mãe tá isso. Olha o que o Miguel achou aqui na loja. A centopeia. Pega ela no colo, senão ela vai sujar no chão. Isso. Gente, essa loja tem de tudo. E aí agora que a gente tá terminando, a gente fica babando em tudo pra decoração. Né, Miguel? Você gostou da centopeia? Tô. Amarelo tem também? Azul! Azul é legal, deixa eu ver. Azul eu já tenho o painel inteiro. Ah, eu acho esse bonito. Podia fazer umas gavetas em azul. Dá de fazer a gaveta em que o painel vão ser duas chapas, gente. Aí tem um negativo, né, que aparece a botão, a gaveta, né, negativo. É, eu tô comendo negativo. Alegria, né? De amarelo? Gostei dessa alegria. Gostava? O que que é isso aqui? A minhoquinha? É a mamãe. A mamãe? É a mamãe. É a mamãe. E agora? Já mudamos de opinião. Não, lindo. Ele mostrou esse daqui pra gente. Aqui, os móveis, eles são... Planejados. Planejados. Não é só medida. Não é só medida. E aí ele tava mostrando esse painel da sala e a gente já mudou de opinião. A gente vai querer assim. É, eu queria colorido, mas não quero mais, eu quero assim. E aí esse daqui é esse, né? Isso, grafito. É o grafito. É o carnalho feliz. Nessa cor, né? É, já era. Eu vou pintar o portão de amarelo. Gente, olha que cristaleira mais linda que tem aqui. As mesas montadinhas. Olha o berço que eu tava mostrando pra vocês ali na frente. Olha essa cozinha, que linda. A nossa vai ser quase igual essa daqui. Essa parte de cima vai ter essas prateleirinhas aqui, só que um pouquinho maior. Porque a gente não toma vinho. Então a gente vai usar só pra pôr vazinhos. Negócio pra pôr guardanapo. Vamos lá guardar a centopeia? Vamos? Pronto. Agora vamos. Olha a tartaruga. É grande, né? Dá tchau pra ela. E agora? Eles já fecharam a loja. Olha lá. E o Miguel tá aqui e não quer ir embora. E quem é aqui da região? Vou deixar o endereço aqui da loja. A gente é cliente aqui há muito tempo. Então a cabeceira da nossa cama, aquele baú que tem, é tudo aqui da loja. E a gente tava na dúvida. Lembra que eu falei pra vocês? Que a gente tava na dúvida de fazer o sob medida ou o planejado. Mas a gente fica na dúvida porque é a nossa casinha. É o que a gente vai usar pra sempre. Então não tem como decidir da noite pro dia. Tô montando a prateleirinha de pôr livrinho do Miguel que a gente comprou na viagem. E é muito facinho. Ele vem com todos os passo a passo. Ele vem com o parafuso e com essa pecinha aqui, ó. O que o Miguel tá fazendo? É pintar. Tadá! Agora a gente tá muito ansioso pra colocar... O jogo de cama que a gente comprou na viagem. E aí essa cama é uma história. Que amor! Aí a gente pesquisou muito antes de comprar essa cama. Colchão é um custo-benefício. Então o valor você vai dividir por anos da sua vida. Colchão é a última coisa que a gente tenta trocar em casa. A nossa cama a gente tinha antes de eu conhecer o Osmari. Faz oito anos que a gente tá junto. Ela já tava dando dor nas costas. Então a gente investiu em uma coisa que vai durar anos e anos. Você gostou da cama nova? Como vocês sabem, às vezes o Miguel dorme com a gente. Vai caber o Miguel folgado no meio. Muita cama compartilhada, meu amor. Muita cama. O bebê pula. O bebê pula. A gente comprou numa loja virtual. O colchão. Mas a gente foi numa loja física. Chegamos a esse daqui. Que é o Creamy Line HR60. Indicação. Porque eu sei como é difícil encontrar um colchão bom. Demorei muito pra achar, gente. Me nota, Cassinha. Me nota. Me chama pra fazer um concurso que eu junto com o Daniel. Yeah. F***. But it's a chance I need to take. Maybe you'll notice. Maybe you'll hear it in my voice. Baby, when I sing it out, you won't have a choice. One of these days, I'm not just gonna sing it to myself. That's how it goes. When you're running for a love that's bad. That's all I can. It's just the sweetest thing I've ever had. I can't be great. Even though I may be sick. E aí? Vocês me perguntaram como que a gente fez pra trazer. Eu usei esse saco aqui, ó. Como lá na casa tinha aspiradora, a gente comprou esse saco. E olha só. Vou abrir pra vocês verem. Olha o tamanho que ele tá. Que ele veio na mala. E olha o tamanho que é. Olha aqui o tamanho que ele ficou. Ele já tá, né? Olha o tamanho que é. Esse é o tamanho que ele ficou. Música Música É muito grande Vamos ver até as formas de uma delas Trouxe essas blusinhas Então eu mostrei para vocês E eu vou colocar aqui Música 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 Música